Termina o jogo, Marreco, Marreco campeão da Xarei Prata 2008, uma festa incrível aqui no Salarão, o Marreco é campeão, um título com a cara dos jogadores, com garra, uma aliança. Grande vitória do Marreco, sete, e o Paraná Clube três, tentando achar o camarão aqui, guardeiro do jogo com três gols, mas tá meio difícil ali, Valmur, achar, é uma euforia muito grande dos torcedores, o ginásio completamente lotado, e a torcida com barulho muito grande, Valmur. Deixa eu tentar achar aqui o artilheiro do jogo, e vai por aí, Valmur, até que eu ache o camarão por aqui. É uma grande festa, ninguém arrenda a pé do ginásio, festa, a torcida é uma Marreco, a torcida começa a invadir a quadra, comemorar junto com os jogadores, grande festa, Arno. Coisa linda aí, vamos dar proteção pra equipe do Paraná, não haver confusão, o Paraná também merece, valorizou e muito essa decisão, e o Marreco agora é comemorar, comemorar e comemorar muito, que nunca o planejamento deu tão certo, Valmur. A gente montou essa equipe aí, e o objetivo alcançado, agora é comemorar e planejar pro ano que vem, agora vem com o oço duro aí pela frente, é sério, a coisa complica um pouquinho mais. Ô Valmur, eu tô aqui com o homem do jogo, o camarão com três gols, nessa grande vitória do Marreco, por 7 a 3. Eu tô aqui com o homem do jogo, o camarão. Sábado não deu, e hoje o Marreco deu uma aula de futsal pro Paraná Clube, camarão. Vale, parabéns, uma semana mútua, que parada que nós entregue o jogo. Não é o camarão não, é esse grupo, essa união, essa família. Capitão da equipe, Sábado, é esse grupo, comissão técnica e direção, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo, porque nós passamos uma semana muito difícil, muito, muito difícil mesmo, mas nós, principalmente, está de novo, vencendo e provamos que nós somos os melhores que fomos enquanto o outro todo. Parabéns, camarão, que fizeram um grande jogo, essa torcida feliz. Vai contigo, amor. É, tá todos cortando teu microfone aí, Valença. Se aproxima um pouquinho mais aí. Belo jogador camarão, grande, jogador de raça, né, Arno? Grande jogador camarão. Bonito, Valmur, ver o Paulinho chorando lá, o Paulinho merece. É, passou muito, é, muito incômodo quando eles fizeram uma semifinal com Ponta Grossa, que a gente sabia, tinha certeza que não iria ganhar lá, por causa da pressão muito grande. E agora, o choro dele é um choro da alegria, e que a gente sabe o que ele passou pra montar essa equipe. É, o objetivo que ele tinha de ser campeão, e chorando ali, é muito bonito de ver essa imagem, muito bonito de ver essa torcida que lotou o ginásio, descendo agora pra comemorar junto, que eles também fazem parte dessa, dessa conquista. É, foi uma campanha empolgante do Marroco, desde o início. O início começou a avassalar a dor da equipe do Marroco. Foi uma, uma grande campanha, um título indiscutível, um título merecido. O pessoal deu uma vacilada naquele jogo passado, mas nesse jogo aí já retornou tudo normal. É verdade.